E aí, gente! Sou o Matizano e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos para mais uma categoria em Categóris, em Logo Game. No último vídeo, nós tivemos aqui nas categorias Restaurantes, que nós tivemos aqui, Restaurantes, 50 marcas de restaurante já foram concluídos. Nesse vídeo, vamos fazer marcas de refrigerante. São 50 marcas de refrigerante. Certamente, vamos descobrir agora as marcas de refrigerante. Provavelmente, marcas de bebidas. Certamente, são as bebidas que temos aqui. Nosso segundo vídeo das categorias. A categoria de hoje é de bebidas. Vamos lá resolver os 50 lobos. Bem, o primeiro lobo tem um M. Que nós temos um M e um P. Bem, o primeiro lobo foi o AMP Energy. Que é o Energetico. Próximo lobo. Obviamente, tem um B no início. Ou pode ser Boost ou Blast. Bom, vou chutar é Boost. Boost. Mais um Energetico aqui. Se eu não me engano. Boost. Próximo lobo. Obviamente, outro lobo de bebida. Que nós vamos descobrir aqui. Certamente, é algo de água. Ou Aqua. Temos Aquafi. Aquafina. Mais um produto da Pepsi. Aquafina. De água. Próximo lobo. Tem as letras A, Z e A. Já A no início e no fim. Certamente, já capturei que é Arizona. Se eu não me engano. Mais uma bebida. Arizona. Arizona. Mais um. Marcar de bebida. Próximo. Uma bebida. Bebida. Certamente, esta bebida. Que eu não conheço. Tem o Q e o S. Bem, dá pra descobrir. Não vou chutar. Não vou chutar. Bugs. Bugs. Mais uma marca de bebida já concluído. Próximo. Certamente, algo que nós queremos. Obviamente, o que eu quero muito é um crush. Obviamente, crush que é uma marca de bebidas de refrigerante. Crush. O que todo mundo quer, crush. Certamente, eu queria ter essa crush aqui. Crush Guaraná. O segundo é aranja. E não Guaraná. Bem próximo, temos as letras B e W. No meio, no meio, no meio, no meio, e é Bebida Guaraná. Certamente, é Bau. Bau, Bau. Bau, Bau. Bem, vamos já descobrir aqui. De acordo com as letras e com os suantes. Não, então vamos com C. NU. NU. Ou pode ser com Bauai ou Bauera. Não. Se é totalmente difícil, vou chutar Bauos. Mais um logo resolvido, Bauos. Bem, próximo logo. Certamente, está na cara que eu sei que é Lipton. Se é Lipton. Sim. Lipton, certamente marca de chá, pela Unilever. Próximo logo, tem as letras SK no final. Certamente, te dando as dicas que tem. Bom, obviamente, é Blisky, como o nome do logo. Blisky. Também de marca de chá e de suco. Bem, próximo logo. E temos a letra D, N, I, Y, que não é. Mas, é só que eu tenho a letra D, N, I, E, N, I, B, 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 B. Mais um logo já fácil, Set Up, que também esteve aqui no Brasil, o Seven Up, o Set Up, Sete Vidas, Sete Cima, bem, próximo logo, temos a letra C, P e S. Bem, vamos ver, temos a letra C, P, ou pode ser que é Caprican, o nome do logo, Caprican mais um, marca de suco, bem, este logo não precisa de dica, obviamente, conhecido mundialmente, este logo aqui, conhecido mundialmente, Coca-Cola. Certamente o logo já famoso, que obviamente deu polêmica, já da Coca-Cola. Bom, próximo logo, certamente nós não conhecemos, certamente é com o Del, Del Monte, ou Del Monge. Bem, obviamente é Del, Del Monte, Del Monte, Quarente. Bem, próximo logo, Dr. Pepper. O Dr. Pepper, Dr. Pimenta. Mais um logo resolvido aqui, bem, próximo logo, temos a letra F e Y. Bom, vamos descobrir aqui, bom, vamos, já descobri, por, vulgar, o Faibo. Mais um logo resolvido aqui, bem, próximo logo, temos as letras I, I, I. Vamos lá. Ou seja, Fiji. Mais um logo aqui, Fiji. De água natural, artesanal. Bem, próximo logo, mais um logo, mais um de cola, certamente tem um C, obviamente será de cola. E de primeira, RC, cola, mais um logo resolvido, mais um logo resolvido, RC, cola. Vamos descobrir aqui, vamos descobrir aqui, vamos descobrir aqui, o logo, é VSA, é Free, Ficha, ou Free, Fresca, 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 mais um logo aqui. Bem, próximo logo, fácil, conhecido mundialmente, o Gatorade, ou Gatorade, o nome do logo. Gatorade e Gatorade. Bom, próximo logo, também conhecido aqui, Fanta. Mais um logo, fácil, Fanta. Próximo, temos as letras Z. Vamos descobrir aqui, temos a letra Z e a letra I. Bom, eu não sei o nome do logo, mas o nome é Easy. Bom, o nome do logo que é Easy. Bem, próximo logo, que é Monster, conhecido também, Monster. Mais um logo resolvido aqui, Monster, energético. Bem próximo. Bom, próximo logo, temos as letras S e G. Obviamente, vamos começar com a letra S. Suji, o nome do logo. Suji. Bem, próximo logo. Certamente. Que eu não sei o nome do logo, que é John Soda. Certamente, pode ser John Soda. O Joe is. Homem. O Johnny Soda. Johnny Soda. O nome do logo. Johnny Soda. O nome do logo. Temos aqui, temos aqui as letras K e A. Certamente, é como um H. Bom, é difícil, mas vou chutar. Cool H. Mais um logo resolvido aqui. Cool H. Mais um logo, mais um logo difícil, que nós temos aí. Certamente, temos as letras L, C e Z e A. É. Bom, temos o. L 10. L'108. 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 Mais um logo aqui, resolvido. L'108. L'108. obviamente é um Delvalle da américa que é Minutemate mas o logo resolvido aqui Minutemate obviamente que faz a referência da da Delvalle bem próximo logo Montendil Montendil ou Moon mas vamos pedir caso o certo seria Mon é Mon Mon Taindil Montendil mas o logo resolvido bem próximo logo temos as letras M certamente que é Moog Moog Rootbeer de Cerveja bem próximo logo mais um logo fácil Nesquik Nesquik mais um logo já para resolver Nesquik bem próximo logo obviamente logo difícil que eu não sei aqui mas vamos pelas dicas mas vamos pelas dicas obviamente que é Matsuel 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 o mas o logo resolvido aqui mas o logo resolvido aqui Matsuel bem próximo logo fácil conhecido mundialmente Nesquik Nesquik mais o logo resolvido Nesquik mais o logo resolvido Nesquik que é da Suiça bem próximo bem próximo próximo logo também mais um logo que eu não sei que é bem certamente que é Yellow Yellow não 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 é Yellow Yellow ou Yellow Yellow não não é bom não sei é Mellow Yellow mais um logo de bebidas da Coca Cola bem bem próximo logo fácil Pepsi mais um logo fácil Pepsi já logo já logo resolvido já logo resolvido bem próximo logo mais um logo difícil que nós temos aqui aqui temos lá letras M bem vamos ver aqui é Mint o nome bom nome que é Sierra Mist mais um logo resolvido Sierra Mist bem próximo logo bem próximo logo eu conheço mais a escrita escrita difícil certamente é Schweppes o is is sh sh ou pode ser sh ç sh sh s certamente a escrita é Difícil mas é dá para dizer que é Sheppes mas a escrita é Difícil bem próximo logo obviamente ta na cara que é um rockstar rockstar drink rockstar drink mais um logo de bebidas próximo logo certamente logo que eu não sei vamos descobrir aqui bom temos as letras P e R certamente aqui tem um R aqui que não é P o P, 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 P bom acho que eu vou já é P e R mais um logo resolvido aqui P e R bem próximo logo mais um logo fácil ta na cara que se é powerweight powerweight ou powerweight mais um logo da coca cola o powerweight bem próximo logo certamente outro logo que nós tivemos aqui recentemente certamente que é Team Rotons bem Team Rotons mais um logo aqui Team Rotons bem próximo logo fácil energético Red Bull Red Bull também é outro logo fácil que nós temos aqui Red Bull bem próximo logo bem próximo logo vamos ver aqui próximo logo bom temos as letras L e H obviamente temos um H e Pai aqui em Pai bom não sei o nome do logo que é Rush Papper certamente que nós resolvemos bem próximo logo que é Sprite mais um logo aqui, Sprite ou Sprite, 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 de novo, bem Sprite mais um logo resolvido, Sprite, logo 45, vamos ver aqui, logo 45, letras K e I, provavelmente eu não sei, mas o nome do logo que é Sunkist, mas o logo de bebida já resolvido, bem próximo logo, logo 46, eu ainda não sei este logo aqui, certamente será Tropicana, se eu não me engano, Tropicana, é mesmo, Tropicana, mais um logo resolvido, bom, próximo logo, certamente tem as letras SD, certamente que é Sunny, Sunny, e bem, próximo logo, que é Sunny, bom, próximo logo, certamente outro logo difícil, que eu sei, obviamente que é T, ou seja, que é T, tem dois P's, Tpop, Tips, 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 o top chopper mais logo resolvido logo 49 starbucks que nós resolvemos no ultimo video starbucks que nós resolvemos no ultimo video E por fim o logo 50, obviamente é um 8, mas vamos descobrir aqui com letra C8 não, R8 não, W8 não, M8 não, V8. E completamos as marcas de bebida, completamos as marcas de bebida em logo ver, obviamente já umas marcas de bebida que eu não sei, porque mudou aqui o negócio. Mas nós resolvemos aqui o logo das marcas de bebida, das marcas de bebida que tem aqui. Bom, completamos as marcas de bebida, no próximo vídeo vamos fazer aqui os logos das marcas de carro. Mas então vamos ver aqui as atualidades dos novos packs, vamos ver em bancos. Certamente mais um pack que nós vamos ver aqui, em bancos. Certamente bancos que eu sei, outros que eu não sei, mas vamos ver aqui já futuramente. futuramente em bancos. Também temos logos de mercado, lojas. Certamente supermercados, lojas e algumas bugigangas que vamos descobrir aqui. E outras coisas de varejo das categorias. Também macas de doce que nós vamos descobrir aqui futuramente. E por fim, companhias aéreas. Certamente macas de doce. Certamente macas de doce que eu não sei, é o nome dos logos. Das macas de doce. Mas tem alguns que eu conheço, alguns não. E por fim, companhias aéreas. Companhias aéreas. Mais um logo para resolver futuramente, mais um pack. Companhias aéreas. Que vamos descobrir futuramente as companhias aéreas. Bem, finalizamos as macas de bebida de Nigel 1. E eu finalizo por aqui este vídeo. Não esqueça de deixar um gostei se você gostou do vídeo. Se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo. E também não esqueça de ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos. É só ativar o sininho e pronto. E também não esqueça de curtir a nossa página do Facebook e também do Google Plus. A rede social do Google. Então é só ai. Sou Matizano e até mais um vídeo que já vi o canal Matizano que é. E aí 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 E aí